A temporada inaugural do campeonato da Fórmula E da FIA trará uma nova espécie de corrida de automóveis, como nunca se viu antes. Correndo principalmente em circuitos de rua em 10 cidades ao redor do mundo, as equipes de Fórmula E usam carros idênticos, o que iguala as condições para que os pilotos mostrem suas habilidades. A exclusividade do campeonato é que os carros são totalmente elétricos, destacando o desempenho dessa tecnologia de ponta. Com motor e plataforma desenvolvida em parceria com a equipe McLaren e um chassi criado pela mundialmente renomada Dallara, 40 carros competirão na temporada de 2014 de Fórmula E, reunindo algumas das melhores equipes e pilotos do automobilismo. Legenda Adriana Zanotto